Amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo onde você vai conhecer um pouco mais sobre termorreguladores. Mas o que será que é isso? Eu estou aqui na empresa Megacal com o Eduardo, que vai apresentar pra gente aqui quais são os equipamentos que a Megacal produz para solucionar diversos problemas e principalmente em clientes da linha industrial e comercial. E que você, refrigerista ou você, cliente, precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse equipamento. Quem sabe, pode ser uma oportunidade você ou oferecer esta solução para um cliente ou você que está procurando um equipamento como esse. Bem Eduardo, primeiramente... Vamos lá, mais uma vez. Vamos falar um pouco de aquecimento industrial, pouco conhecido na área de refrigeração mas muito usual na indústria plástica, indústria plástica, indústria de borracha, farmacêutica. Eu já peguei uma vez um equipamento também, até para impressão a base. Também, também, para controlar os tambores, temperatura das tintas. Corte de pedra, a gente também já peguei equipamento. Também, também. A linha de aquecimento nossa, ela tem uma vasta aplicação, tá? Quando a gente fala em aquecimento, é aquecimento de quê? É de um líquido? Tá. Nós estamos falando de aquecimento, tanto de água até 90 graus. Aqui é porque eu tinha que falar um pouco da aplicação dela. Água até 120 graus e água até 140 graus. Agora você me complicou. Água a 120 graus? É o nosso sistema pressurizado. Quer dar uma olhadinha aqui, Viana? Vem conhecer, vem conhecer aqui. Porque a água, aqui a nível do mar, evapora a 100 graus. O que que eles fazem? A gente fabrica equipamento que ele... Vocês fazem uma panela de pressão? Quase isso. Parecido? Mas não, não. Muito mais, é muito melhor, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, equipamento aqui. Tá? Olha, vamos começar por esse aqui, Viana, que está mais fácil. Olha, esse daqui... Sim. É um equipamento pressurizado, que é para trabalhar com água até 120 graus. Esse equipamento aqui, ele é todo em acinox, tá? Ele é todo monitorado pelo controlador GFran, bem conhecido do pessoal de aquecimento. A estrutura também é acinox. A indústria alimentícia aplica muito para aquecimento de processos de panela de arroz, macarrão, lamen. Como assim? Eles já aquecem antes? É, porque muitas vezes, o que que acontece? Muitas pessoas não sabem, mas o macarrão é feito antes, né? Então, no processo de fermentação, é usado o equipamento da Megacal. Não conhecia esse equipamento, antes da indústria alimentícia. Então, o que acontece? Ele tem uma bomba em acinox e toda a parte, esse aqui já está pronto para sair, mas toda a parte em contato com a água, ela é em acinox 304. Trocadores, toda a parte de tubulação, é toda a parte que tem contato com a água, tudo em acinox 304. Então, ele tem um conjunto de resistência, esse aqui é essa água e controla... Ela é dividida em quatro módulos de aquecimento. Então, esse aqui é de 36 kW, ele tem 9, 18, 27, 36. E aqui tem um termostato. Ele tem termostato de segurança, pressostato para alta pressão, válvulas de controle de pressão, ou seja, ele trabalha com uma pressão máxima de 3,5 a 4,5 kg. Então, esse é um equipamento preparado para aquecer água, de quanto a quanto, neste caso? De 20 a 120 graus. A 120 graus. Exatamente. E eu estou vendo aqui diversos outros equipamentos, né? Esse equipamento, a particularidade deles, é que a gente tem um formato bem parecido assim com um gabinete de computador, né? Exatamente. São bem pequenos, compactos. A maioria das nossas soluções, o mais compacto possível, porque elas estão sempre do lado de outros equipamentos. E, às vezes, algumas aplicações, eles estão de 4, 5, 6, 10 equipamentos desses para modular determinadas zonas de aquecimento. Esse aqui é um aquecedor? Esse aqui, ele tem uma característica diferente. Ele é um misturador. Então, o que ele faz? Se você tem uma água gelada aí na tua fábrica e precisa controlar um outro ponto com temperatura, ele vai pegar essa água e vai misturar. Então, fazendo essa mistura, tanto ele pode elevar a temperatura ou baixar a temperatura, tá? Tudo controlado pela central de microprocessada. Do outro lado também, esse aqui ele trabalha até 90 graus. Também, esse aqui é um termomisturador. Entretanto, ele tem... Termomisturador. É um termomisturador. É, traduz aí. O que seria a termomistura? Ele pega a água fria, tá? Ele pode pegar uma água de 30 graus e elevar essa água até 90 graus. Esse, ele tem uma parcutilha aqui. Ele vai, a água vai entrar aqui, vai, a bomba vai sucionar, vai mandar através das resistências e vai sair aqui fora pro processo. Com a temperatura que o cliente quer pro processo. Com a temperatura. Ah, todo o aquecimento ele é gradual, ou seja, ele começa ali em 30 e esses equipamentos aqui ele vai até 90 graus. Essa é uma linha. Esse daqui trabalha com 25 metros cúbicos de água por hora. Então, nós temos equipamento até 100 metros cúbicos de água. E esse grandão aqui? Esse grandão, esse é pra trabalhar com óleo térmico, ele tá sendo montado, mas esse aqui é um aquecedor de 60 kW que ele vai até 250 graus, tá? Então, nesse caso, pra aquecer o óleo pra algum processo industrial? Normalmente, por exemplo, alguns monitores de TV, o pessoal precisa aquecer até 180, 200 graus, aplica o escudo. Tecidos, cilindros, fornos, fabricação de dentes, enfim, ele tem uma aplicação vasta também, tá? Todo monitorado como os outros. Painel todo partida com relé de estado sólido. Esses equipamentos, quando eles chegam num cliente, a Megacall faz o startup a partida inicial. Nós fazemos a partida inicial do equipamento e damos o treinamento também. O cliente operar, saber trabalhar com óleo, as propriedades do óleo, entender. Nesse caso, falando de óleo, nós temos o óleo específico pra cada aplicação, que esse equipamento trabalha com óleo térmico. Vamos conhecer um pouquinho mais os equipamentos que a gente tá vendo ali na frente, que estão na bancada? Aqui é o processo de produção, né? Isso, esses aqui estão quase saindo já pra teste, já. Esse aqui é o mesmo equipamento que pra 120 graus, entretanto é um equipamento de 18 kW. Então tem as mesmas características do que a gente apresentou ali do lado, a única coisa é que ele tem uma potência menor. Mas também a mesma linha, bomba e assinox, trocador a placa. É um tipo de equipamento que muitas das vezes os profissionais de manutenção não estão acostumados, né? E quando se precisa de uma manutenção desses equipamentos. Eu sei que a Megacall tem uma equipe técnica treinada, que faz a manutenção dos clientes, mas também faltam profissionais com conhecimento pra esses equipamentos, né? Ah, falta bastante. A Megacall tá sempre à disposição aqui pra dar treinamento e oferecer que o pessoal conhece essa linha, até pra aplicação mesmo. Quem trabalha com refrigeração deve ver muito chiller por aí. E deve ver aquecedor, às vezes não conhece, deixa até de prestar um serviço. Porque não conhece o produto e não sabe nem como ele opera. Esses demais aí da bancação são a mesma coisa? Esse é a mesma coisa. Agora tem aqui, Viano. Esse daqui é um outro modelo, só que esse daqui é pra trabalhar com óleo. Esse trabalha com óleo até 150 graus. Também tem bomba centrífuga, ele tem o centro de aquecimento dele, onde tá a resistência, e o tanque de expansão. Esse vai trabalhar com óleo até 150 graus. O que significa esse tanque de expansão? Esse tanque de expansão é assim, quando o óleo vai aquecendo, ele vai expandindo, quer dizer, ele vai subindo a temperatura, ele vai aumentando de volume e de densidade. Esse tanque de expansão é pra absorver essa expansão que tem no processo, ou seja, o óleo vai aumentando a temperatura, ele vai aumentando de tamanho também, aumentando de volume. Então, neste caso, o que acontece? Como o cliente liga as mangueiras, vai até o mol de volta, ele não tem expansão pra nenhum lugar. Então, o excesso de óleo vem pra esse tanque. Essa é a ideia do tanque de expansão. Aqui os equipamentos, todos que estão sendo demonstrados, estão abertos, tá? Mas todos eles são fechados, depois de toda a produção, ele fica no cliente fechadinho, né? Tem algum fechadinho aí pra mostrar? Deixa eu ver aqui se tem algum fechado. Não tem, mas ele tá aqui. Dá pra você ter uma ideia. Pronto, olha só. Tem uma ideia de como é que fica o equipamento no cliente. O equipamento fica assim, todo fechado, todo em aço inox, podendo colocar do lado da injetora, soprador, extrusora, tanques. Pronto, show de bola. Essa é a visita aqui na Mega Cal, mas parece que o Jorge ali... Informação adicional. Ó, só lembrando que todos os equipamentos da Mega Cal são em aço inox hoje. Os gabinetes são todos fornecidos em aço inox. Já desde 2000 e quando, Eduardo? Desde 2022, logo após a pandemia. Nós optamos por fornecer os equipamentos com equipamentos todos em acabado em aço inox. Isso não quer dizer que teve um custo elevado. E sim, uma melhora de designer, uma melhora de produto. E conseguimos absorver isso pra fornecer pro cliente um produto melhor. Antes era a pintura eletrostática? Antes era a pintura eletrostática. Show de bola. Então, ó, essa aqui é uma visita na empresa Mega Cal, que fabrica equipamentos com soluções para aquecimento e refrigeração, regulagem de temperatura em geral, tanto de óleo, quanto de víquidos... Hoje nós temos soluções desde 20 graus até 250 graus. As informações e contatos da Mega Cal estarão aqui, ó, na descrição do vídeo e também primeiro comentário. Sendo você cliente que quer saber um pouquinho mais, estará presente aqui o site. Você que é técnico, procura conhecer um pouquinho mais do trabalho da Mega Cal. Eles também fornecem treinamento e precisa-se muito de manter a saúde, né? Pessoal na área, qualificado, com conhecimento nesses equipamentos. E em breve eu volto com mais novidades de alguns equipamentos, que eu aqui, ó, vim buscar conhecimento. A todos vocês, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até, obrigado. Obrigado. Obrigado.